Hoje trazendo para vocês aqui um casalzinho, um conjunto composto de um tape deck e um receiver da Gradiente modelo SPECT 87. A gente está vendo aqui, SPECT 87BK. E são peças separadas, são módulos mesmo, só que aí a gente está fazendo já o vídeo dos dois, das duas unidades. A gente vai vendo aqui, gabinete, muito bom estado. Pouquíssimas marcas, a desgraça do tempo. E a gente vai vendo aqui, TempDeck, conexões RCA originais, as duas aí de entrada e saída, para gravação e para reprodução. Tem aqui os quatro RCA. Seligrafia em muito bom estado, tem serial também. Essa aqui é a parte do deck com selo de garantia ainda. A gente vai vendo aqui também, já no receiver, ele tem chave de voltagem 110-220 volts. Tem aqui o fio, o cabo de força original da Gradiente, está aqui em muito bom estado. E a gente vai vendo ainda ter uma switch elétrica para alimentar um outro equipamento. Tem aqui a conexão elétrica para o tape deck. Esse aparelho, ele pode fazer tocar aí até quatro caixas. É um sistema estéreo, dois sistemas A mais B. Aqui a gente vê ainda também selo de qualidade, serial. As conexões de antena de FM e de AM também. Tem a antena de AM original, com o descritivo ainda. Tem também aqui todo o modelinho, né? Spectre 87BK. Tem aqui a caixinha para pilhas, né? Você põe pilhas para ele não perder a memória das estações. E aqui as conexões, tape deck RCA, entrada e saída. Conexão para CD, DVD, para notebook celular. Conexão, hoje das mais importantes, para fono, né? Toca disco com aterramento. Então, super completo aí o equipamento. Eu vou fazer as conexões, vou virar. A gente já vai testar para ver o som desse lindo Spectre 87. Já virei aqui o conjunto, né? Isso é um tape deck receiver. E eu já deixei gravando aqui para a gente poder observar como vai ficar essa gravação desse tape deck. A gente vê aqui selo original do aparelho. do gabinete muito bonito. Tem sim algumas manchas aqui na parte lateral. Desgasta a pintura, né? Alguma coisa nesse gênero. A gente vai ver o outro lado aqui. Mesma coisa. Algum desgaste de pintura. Não tem ferrugem, não tem amassado, né? A gente vê que são equipamentos que foram assim, rodando com o tempo aí e gastou alguma coisa na parte da estrutura. Mas assim, ó, um risco, né? A gente não vê nada muito grave. A frente realmente linda. Esses aparelhos estão muito bonitos. A gente vai vendo aqui, ó, K7, né? Rodando direitinho aí, ó. Spectre 87. Aqui tá gravando. Tá o power aceso, o rack também, os LEDs, né? E a gente vê o contador funcionando também. Aqui, ó, é o regulador aí de gravação. Ele tem aí os botões onde você seleciona a fita metal como o normal. Tem o Dolby também, redutor de ruídos. Todas as teclas e sergrafia em ótimo estado. Aqui o receiver. A gente vai vendo aí a tecla acionada de power, né? Ele tem também saída pra fones de ouvidos. Esses são o modelo Spectre 87 da Gradiente. E a gente vai vendo aqui, o painel tá apagado porque é o deck que tá funcionando. Mas a gente já vai ver o funcionamento do rádio também. Eu vou abrir aqui o compartimento. A gente vai ver, ó, tudo muito bonito, muito conservado. Graves, agudos, balanço, né? Todas as teclas aí em muito bom estado também. Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó. Já gravei bastante aqui. Eu vou tirar aqui. Vou voltar até o ponto de gravação. Enquanto isso, é bom a gente notar. Tá tocando o disco aqui, ó. O disco não está fazendo parte desse conjunto, apesar de ser o mesmo modelo, né? O que nós estamos focando aqui hoje é tape deck e receiver, né? Um parzinho aqui. A gente vai vendo que ele tá acionado o fono. Agora aqui eu já vou dar o stop. Vou adiantar um pouquinho pra gente ver que funciona também. Tá? Vamos adiantar mais um pouco ainda. Pra ver o funcionamento. Tá aí, ó. Chegou em zero a nossa gravação. A gente vai começar, então, o toca disco. A gente já viu funcionando. Vamos mudar aqui pra tape. Tá certo? E a gente vai ouvir como que ele gravou aí. A gravação, gente, tá perfeitinha. Vamos ver aqui, ó. Lato direito, lado esquerdo. Tocando muito bem, né? Muito bem. Vamos ver o nível aqui, ó. Muito bacana. O gravador funcionando, tocando, gravando. Perfeitinho. Eu vou tirar o disco aqui. O pessoal não confunde. Muito bom. Muito bom. Vamos baixar o volume aqui, ó. A gente vai tirar de deck, de fono. A gente vai pôr em FM, tá certo? Pra gente poder ver como tá pegando, ó. Então, tá sinalizando aí. Captando super bem. Vamos aumentar aqui. Vamos dar uma rodada. Viagem. A estrela. O grupo. Parte. Copolitana. E agora tem mais um trote da Beb. Cadeirinha de papá. Isso dói dentro da gente, né? A pessoa às vezes... A barrinha verde em cima do zero Representa o estéreo, tá gente Já deu pra ver aí que realmente tá funcionando direitinho Vamos colocar aqui CD, vamos lá Vamos ligar aqui o CD rapidamente Vamos colocar ele pra tocar CD também tocando perfeitamente Então a gente tem aqui, gente, apresentado pra vocês Esse lindo conjunto Spect 8-7 da Gradiente Totalmente funcional, como a gente pode observar Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos vocês mais uma vez A gente se encontra no próximo vídeo Se Deus quiser, até lá Grande abraço